Vem em tudo, vem em tudo Vem em tudo, até envio prestações Vem em tudo, vem em tudo Vem em tudo, até envio prestações Na Feira do Rato, Mercado das Pulgas 25 de Barça ou em qualquer calçadel Na Feira do Olo, Bom Retiro Oriente Feirão do Brás ou qualquer calçadel Produtos da China, Paraguai com xingina Vem com garantia, até o próximo Rafa Vem em sem capa, ZD só pirata Na Feira do Rato ou em qualquer calçadão Vem em tudo, vem em tudo Vem em tudo, até envio prestações Vem em tudo, vem em tudo Vem em tudo, até envio prestações Na Feira do Rato, Mercado das Pulgas 25 de Barça ou em qualquer calçadão Na Feira do Olo, Bom Retiro Oriente Feirão do Brás ou qualquer calçadão Me torna um marreteiro Baskate roleiro Vendedor croniqueiro Verdador de ilusões Vem da fé, o diabo A sorte é o azarado Só não aceita piado Só não aceito a cartão Tchau, tchau. 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 Tchau.